E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que sim gente, quando eu tô tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vou começar um vlog e vou começar lavando meu banheiro e fazer meu almoço. Espero que vocês gostem de ficar comigo hoje o dia inteiro, tá bom? E aí 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 Aí eu aproveitei também, fui lá na horta, apanhei couve, vou ficar fazendo couve, uma couvinha, gente, no almoço, né? Tudo aqui, gente, olha a gordura, tá vendo? Já tá saindo o toicinho, ó. Aí, gente, agora terminou de fritar os torreninhos, olha a quantidade de manteiga que deu, ó. Aí eu não vou deixar ele ficar, assim, bem fritinho, não, porque a gente aproveita os torreninhos também, tá? Aí eu vou tirar ele agora, porque já tá bom. Olha isso, que beleza, gente. Olha o tanto de gordura que tá. Do jeito que o óleo tá caro, né, gente, muita vantagem a gente comprar e fazer a gordura. Além disso, a gordura é muito melhor do que o óleo, né? Deixa eu tirar ele pra... Dá uma apertadinha assim, gente, pra sair um pouco da gordura, né? Aí, agora, esse óleo aqui, essa gordura, né, é que a gente vai fazer a nossa comida todos os dias. Vocês não imaginam o cheirinho mais gostoso que tá, gente. Olha que delícia, gente. Uma covinha. Foguei uma covinha aqui, gente. O torresminho tá aqui, ó. Agora nós vamos almoçar. Então, gente, terminei de arrumar minha cozinha agora, né? Como a gente não para, vou fazer um pãozinho de queijo aqui. Pra o nosso cafézinho da tarde, né? Eu não vou mostrar a receita, gente, toda desse pão de queijo que já tem aqui no canal, tá? Vou fazer esse pãozinho de queijo agora, porque a mesma é hora do café, né, gente? Aí eu vou... Eu não vou na padaria, então vou fazer esse pãozinho de queijo pra gente estar tomando um cafezinho da tarde, tá? Aí, gente, já tá pronta a minha massa, tá? Olha como que ela fica bem bonitinha, gente. Bem lisinha. Nem precisa de tão untando a mão. Ó. Olha como que fica bem bonitinha, tá vendo? Essa receita, gente, tem aqui no meu canal, tá? É de porvilho doce, gente. Ele fica bem mais gostoso do que o azedo. Aí eu vou fazer assim com todos. A hora que tiver assadinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, gente, terminei de fazer meu pão de queijo. Aí, gente, eu fritei um bolinho de chuva também, tá? Aqui tá meus pãos de queijo. Meus bolinhos de chuva. E agora é só degustar, né, gente? Hum, gente, muito gostoso, ó. Meu bolinho fica bem sequinho, gente. Tá uma delícia. Gente, meu pãozinho de queijo também. Ficou bem gostoso. Então, pessoal, hoje vocês ficaram comigo o dia inteiro, né, gente? Hoje, agora, já é mais de 4 horas. Não vou gravar mais, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Então, eu agradeço todo mundo que assistiu esse vídeo. Já vai dando seu joinha, seu like. E se inscreva lá no canal, tá bom, gente? Então, um grande beijo. Tchau, fique todo mundo com Deus.